Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá! Aqui no vídeo de hoje eu quero começar daquele jeito. É com o pé direito pisando no mês de julho! Vamos lá! Eita, Fê! Que já começou o mês de julho, filha! Não estamos no dia primeiro, não. Não tem problema, porque o vídeo de hoje é só alegria, é só emoção, é só sobre coisas boas que nós vamos conversar. Eita, que aqui nós temos lançamentos, temos promoções, temos presentes, temos tudo que nós gostamos num vídeo completinho. É do jeito que vocês gostam daí do outro lado. Então fica comigo até o final, porque tá valendo a pena. Gente, deixa eu mostrar pra vocês os lançamentos! Digo também as condições que nós temos pra esse especial mês de julho. É cuponzão que você quer? É cuponzácio, filha? É frete grátis? É presentes? Bora pra cá! Bora pro vídeo que vocês terão tudo! Primeiramente, eu quero compartilhar com vocês o perfume de Jean Paul Gaultier que eu mais amo ter na minha coleção. Pra quem me acompanha, pra quem me conhece, sabe sobre o que eu vou falar. Fê, eu já sei qual é o corpinho, filha! Eu amo esse cheiro! E vocês terão o mesmo cheiro, o mesmíssimo cheiro, com o melhor preço de inspirados do mercado, tá bom? Olha aqui que lindo, tá, Cleia? O meu classic essence de parfum. É ele mesmo, gente. O meu melhor corpinho da vida. É essa versão aqui. Não, não tem outro. Esse daqui, gente, quando ele chegou, ele veio pra poder ficar. Vieram outros corpinhos por aí, mas nenhum tirou o pódio dessa fragrância. Ele fica em primeiro lugar dos que eu mais gosto, dos corpinhos de Jean Paul Gaultier. Maravilhoso! Fê, como é o cheiro, filha? Vamos lá! Ele abre com notas alaranjadas. Alaranjadas. Mas não se enganem, porque esse não é um perfume cítrico. Jamais! Então, vamos lá! Ele abre com notas alaranjadas. Temo o lado do gengibre, um tanto de aldeídos. Aí, meu povo, na sua floralidade, um pouquinho do jasmin, muita flor de laranjeira. E o fundo é o que surpreende. O fundo é o que encanta a maioria das pessoas também, assim como eu fico impressionada com esse cheiro aqui. Olha só, gente. Aqui nós temos a baunilha, temos o benjoim junto com o toque que vem do chantilly. Então, ele fica doce, fica cremoso. Uma maravilha pra usar agora no inverno, em dias frios. Ele é perfeito. Gruda na minha pele muito. É na vida, na pele, na alma da gente. É maravilhoso. Vai lá, filha. Sente daí que eu sinto daqui feio como é que eu faço. Eu já tô entrando lá no site da Burlesque e você ainda nem mostrou inspirado. Espera aí. Espera aí que eu vou mostrar pra vocês. Eu já tô querendo saber do meu brinde. Eu já tô querendo saber do meu presente. Eu vou mostrar, meu povo. Não fiquem ansiosos. Olha só que perfume maravilhoso. Sensacional. Não temos outra palavra, outra definição a não ser sensacional. É esta fragrância. Fê, mas eu tô querendo desse perfume original. O que eu faço pra poder comprar? Onde eu compro? Onde eu encontro? Não encontra mais. Meu povo, ele está assim raríssimo, ok? Essa é uma fragrância que foi descontinuada. Então, sendo assim, vocês não irão encontrar esse frasco maravilhoso com esse perfume também. Porém, 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 porém. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nós temos um perfume que foi inspirado e traz o melhor custo-benefício do mundo, da vida. E lá no site da Burlesque, vocês irão encontrar pelo nome Exzenza. É ele. Olha, olha aqui que é ele. Muito bom. O meu eu peguei de 60ml. Mas tem do frasco de 100ml que eu recomendo, tá bom? Vai lá. Você pega 100ml que eu não tenho aqui também. Recomendo comprar do frasco maior sim, vai. Olha que delícia. Olha o borrifador, gente. Sensacional. Essa é uma fragrância que abre com esse cheiro alaranjado e vai encorpando. E vai pesando um pouco mais, né? Então, esse é um perfume especial pra ser usado nos dias de outono e também nos dias de inverno. Aqui ele tá um pouco mais leve do que a versão do original. Até mesmo porque, gente, o meu frasco aqui, a minha versão do Essence de Parfum, ele já tá aqui na minha coleção desde o seu lançamento, ok? Então, ele está com o líquido todo macerado, está concentrado, encorpou. Sim, gente, a Essence aqui tá bem, bem, bem concentrada de verdade. Então, isso faz do perfume mais forte, mais marcante, mais chamativo. Mas, vamos lembrar que esse perfume foi lançado no ano de 2016. Olha quantos anos! Então, ele tá parado aqui na minha coleção. Então, tende a concentrar, a encorpar, a essência ficar mais forte, mais puxado, mais pesado. Porém, gente, aqui vocês terão o mesmíssimo cheiro, tá bom? Um pouco mais harmonioso. Ah, muito delicioso também. Tão bom quanto. Tão bom. Tão bom quanto. Esse daqui tá trazendo mais versatilidade. A gente consegue usar em mais ocasiões. O outro, ele já tá mais pesado. Porém, o cheiro é o mesmo. Muito maravilhoso, muito bom. Zato, testado e aprovado. Entrem lá no site da Bolesk. Agora, já joga pro seu carrinho de compra-feira. Que eu já vou te dizer a promoção. O que vai rolar, o que tá rolando, aliás, ok? Vocês irão ganhar nas compras de R$150,00. O perfume para os cabelos. Sim, você vai ficar perfumada no seu corpo e ainda vai hidratar e perfumar o seu cabelo com o mesmo cheirinho da fragrância, tá bom? Aqui, gente, o Essenza. Essenza, o mesmo cheirinho. Fê, qual é o outro? Daqui a pouco eu mostro que também é um lançamento. Então, a pessoa já tá se empolgando, tá deixando a tampa cair. Por quê? Porque tá muito barato. E vocês não podem perder essa oportunidade, tá? Essenza, ó. Para os cabelos, meu povo. Pobre, fala, ó. Fê, não estraga o cabelo? É lógico, não. Ele foi todo pensado, formulado para hidratar os seus cabelos, né? E até dá brilho, gente. Esse é um perfume que dá brilho. Trasteiro, dá brilho e ainda hidrata. Eita, que delícia. Que maravilha você vai ter. Cadê a tampinha que eu já deixei cair e foi longe? Sumiu. Meu povo, então tá aqui um perfume que vocês podem já jogar pro carrinho, ok? Vai ganhar o brinde perfume para os cabelos. Sim, claro, com toda a certeza. Comprou os 150 reais? Ganhou o brinde para os cabelos. Fê, eu quero mais, filha. Vai ganhar também o frete grátis. E ganha mais, Fê. Ganha. Você ganha também essa mini aqui, gente, do Lanui. Isso mesmo. Esse é o Tressor Lanui, o de parfum. Vou ganhar mais? Vai ganhar. Olha só. Que show os brindes. É, sim. Tá dando um show de brindes lá no site da Burlesque. Gente, eu recebi uma mini aqui do perfume autoral da marca e eu gostei muito. Não temos o nome dele aqui, Burlesque. Eu já quero saber o nome desse perfume, tá bom? Porque eu gostei. Ele traz um cheiro floral, atalcado, elegante. É o cheiro da riqueza, de verdade. Fê, eu vou ganhar também esse perfume aí. Essa mini do autoral da marca vai ganhar. Vai lá, sente. Tô falando que a Burlesque tá presenteando com muitos brilhos. Olha que delicioso. É chique, é cheiro de mulher rica, de verdade. Nossa, eu amei. Eu amei. E temos aqui um outro lançamento que é sucesso pra usar o ano inteiro. É primavera, verão, outono e inverno. No verão, então, ele dá bom demais. Qual é, Fê? Lá vocês irão encontrar pelo nome Holly, ok? É muito gostoso. Gente, um perfume que traz um cheiro floral, frutal e levemente esverdeado ao mesmo tempo. Vai lá, filha. Sente daí que eu sinto aqui. Olha que gostoso. Olha como é bom. Ele é alegre, é pestivo. Um perfume muito jovem, tá? De verdade. Ah, não tenho condições. Assim, quando eu vou rir pra essa fragrância, eu já sinto de imediato o lado frutal e fresco que me traz da maçã verde. Então, ele é perfeito para as mulheres que amam essa nota de maçã verde. Para os homens também, porque eu sei que eles estão aqui, eles gostam de fragrâncias que puxam, né, pro lado compartilhável. E esse daqui se trata de um perfume para homens e mulheres, tá bom? Essa é uma fragrância sensacional, mas traz o lado frutado e radocicado também. Então, aqui, gente, muita maçã verde e fresca. Não é aquela maçã suculenta. Não é aquela maçã açucarada ou melosa ou algo baunilhado, por exemplo. Não, 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 não. Aqui traz muito frescor. E é por isso que eu digo a vocês, né? Uma fragrância para usar o ano inteirinho. Fé inspirada em qual, filha? No Be Delicious de Dona Carana, New York, tá bom? Como eu disse a vocês, essa é uma fragrância que abre com o frescor que vem da toranja. Muita maçã, tá bom? Aquela maçã verde de verdade, junto à magnólia. A magnólia nos traz uma sensação de um cheiro fresco, levemente ácido, trazendo aquela mesma sensação de verbena, do limãozinho. Pois bem. E também adocicada ao mesmo tempo. Olha que legal. Eu amo sentir a floralidade que vem da magnólia, porque é uma flor que me traz todas essas sensações e ela me traz também versatilidade. Então, falando mais a respeito da floralidade, não fica aí não, filha. Pera aí que não fica só aí na magnólia, não. Temos também a tuberosa. Fema. Se trata de um perno frutal e fresco. Como é que tem tuberosa? Não, gente. Mas não fica assim, não. A tuberosa aqui, ela traz um cheiro mais arejado. A tuberosa é linda. Não é cremosa, não é lactônica, nada assim, tá bom? É uma tuberosa arejada, é fresca, é linda. Ela é transparente, muito deliciosa. Temos também a rosa junto à violeta. Eu não sinto a violeta e eu não sinto esse perfume ousado. Não, meu povo. Deixa eu falar o que se sobressai aqui na floralidade, tá bom? Deixa eu falar pra vocês. Deixa eu afirmar. Eu não vou falar, eu vou afirmar. Eu sinto de fato nesta fragrância. A floralidade que vem da magnólia, com muito do lírio do vale, fé como é o cheiro do lírio do vale. É adstringente, é gostoso, é efervescente, é verde. Gente, é muito bom. Então, vocês terão tudo isso num só frasco, numa só fragrância. E com essa tuberosa em último plano, tá bom? Que traz um cheiro mais arejado e com frescor ao mesmo tempo. No fundo, fecha com notas ambaradas e amadeiradas. Fê, sentimos isso? É claro que não. Não é amadeirado, não é ambarado, não é caloroso. É um perfume com frescor. Fê, filha, agora conta pra gente porque eu tô curiosa. Curiosa, no pepino, porque nós sabemos que temos pepino nesse perfume, nessa fragrância aí. Qual é o cheiro? Qual é a sensação que nos traz essa nota olfativa? Vamos lá, um cheiro verde, fresco e acoso ao mesmo tempo. Cheirinho de pepino cortado, fresquinho e aquático. Pois bem, é isso que vocês terão. É muito bom. Fê, eu já quero pra ontem o perfume role, filha. E aí, eu vou ganhar o perfume para os cabelos dele também, já que é lançamento, vai ganhar. Olha aqui, gente, temos o role de perfume para os cabelos. Que delícia. Gente, o que eu vou virar aqui no vídeo de hoje? Já borrifei o Classic Essence de Parfum, que é forte, né? Agora, o fresquinho. Um pro dia, um pra noite e você vai arrasar. É muito, é bem viciante essa fragrância e, de verdade, um perfume para todas as idades. Adolescente, é jovem, é madura, assim como eu? Vai lá, filha, e arrasa. Sucesso com a sua fragrância e sucesso com o seu perfume, tá? E agora, vamos conversar sobre um outro lançamento que eu gostei demais. Para usar no dia a dia, em dias quentes. Eita, Fê, que não chegou a inverno aqui na minha cidade. Eita, que meu estado tá pegando fogo. Então, vamos nesse aqui. Vamos usar esse estilo de fragrância que vai dar bom. Olha que delícia. É o Happy, gente. O Happy, ele vem num formato diferente, né? Olha que lindo. Fê, qual é esse perfume? Vai lá, filha, sente. Daí, que eu sinto aqui. Você vai sentir essa fragrância. Olha que gostoso. Traz um cheiro cítrico que vem da laranja, junto à mandarina, à toranja. É uma delícia. Sim, ele abre efervescente, tá bom? É vibrante, é alegre. Um perfume bem acusável em todas as estações. Gente, eu amo esse cheiro. E vamos lá. Na real, é o perfume mais vendido da Clinique da vida. Qual é, Fê? Mostra pra gente o Clinique Happy, gente. Esse daqui é o mesmo cheiro, tá bom? Olha aqui, olha aqui. Fê, um substitui, o outro substitui. Porque traz o mesmíssimo cheiro. E gruda na vida, na pele, na alma da gente. Não, não é aquela fragrância de deixar rastro. Não é marcante. Não é permão, permá. Só é o perfume da gente usar mesmo como assinatura olfativa, sabe? Que não cansa, não enjoa, não satura o olfato. Então, é sobre isso. É disso que nós gostamos. E o Clinique, ele é bem caro. É bem puxado o preço, ok? Então, vocês terão o mesmo cheiro da fragrância Clinique Happy. Vai, filha. Sente daí, sente, sente. Olha. Igual, tá bom? Igual. Então, outro lançamento atestado, usado e aprovadíssimo. É o Happy, que vocês irão encontrar lá no site Burlesque. Fê, lembra pra gente as condições especiais deste mês de julho. É promoção que tá boa, tá um arraso, é um sucesso de verdade. A gente tá entrando com o pé direito, entrando com tudo. Então, vai, gente. Olha só. Nas compras de R$150,00, vocês irão ganhar o quê? Vamos lá. Vamos repetir. Vocês irão ganhar perfume para os cabelos. Rolly, Essenza, Lanui. E esse daqui não é para os cabelos, tá bom, gente? É o perfume para o corpo mesmo. E também o autoral da marca. Tudo isso aqui de presente. Tá, Burlesque, pra vocês, ok? Então, fica aí essa dica. Fê, vou ganhar o frete grátis também, né? Vai ganhar o frete grátis também. Fica tranquila, porque isso é o que assusta muitas pessoas. O frete tá caro demais, gente. Tá caro demais. Então, vocês irão ganhar também o frete grátis. Fê, o que você recomenda mais comprar lá no site, além desses lançamentos? Vocês não podem deixar de ter o... Aqui. Sabela, tá bom? É um outro que eu recomendo super. Fê, ele vem com perfume para os cabelos também? Não, é só o lançamento aqui, gente. O perfume para o cabelo é só o lançamento do Essenza e do Rolly, ok? Então, deixando bem claro aqui no vídeo. O Sabela é um perfume que já tá aí no mercado, vende bem pra caramba lá no site da Burlesque. E ele tá bem aprovado, ok? Então, é uma fragrância deliciosa. Fê como é o cheiro. Um cheiro almiscarado e abaunilhado, gente. Aqui. É do perfume que vocês tanto amam daí do outro lado. Do Signature da Mont Blanc. O mesmo cheiro. O mesmo preço é não. Esse daqui tá custando muito caro, né? A gente sabe que perfume são artigos de luxo. Só que nem por isso. A gente vai deixar de ter o mesmo cheiro? É lógico que não. Esse aqui tá o quê? Pra mais de 700 reais? Algo assim. Não. Você não vai deixar de ter o mesmo cheiro por conta do seu preço absurdo. Vai lá, entra no site da Burlesque agora e compra o Sabela. Fê, você não falou o mais importante, filha. Cupom de desconto. Pois bem, tá valendo 30%. É muito. Desconto é de ficar assim passada. Impressionada, impactada. Vocês terão o mesmíssimo cheiro com preço absurdo de tão bom. Sabela é o Signature de Mont Blanc, tá? Um cheiro almiscarado e adocicado ao mesmo tempo. Sensacional. Perfeito pra ser usado em todas as estações do ano. Fê, dá pra usar agora no inverno? É lógico que dá. Até mesmo porque esse trata de um perfume doce também. Vai, sente. Sente que delícia. Sente. É igualzinho, meu povo. É o mesmo cheiro, tá bom? Então tá aí mais um que vocês não podem deixar de ter na coleção. Agora, pra já, de imediato. E agora vamos falar sobre um perfume de luxo. É luxo, é riqueza, é requinte, é poder, é sofisticação, é tudo. É cheiro de mulher rica de verdade. É cheiro de mulher rica de verdade. Eita, Fê, que eu sou dessas. Tem uma prosperidade no ar, ok? Gente, o Carmina da Creed. Esse é um perfume que custa o quê? Pra mais de 3 mil reais, tá bom? Então é uma fragrância extremamente de luxo. E o cheiro é diferenciado. Vocês não irão sair por aí cheirando algo mais do mesmo. Não! É um cheiro especial, é exclusivo. E eu vou ter, Fê, o mesmo cheirinho do Carmina de verdade. Vai, vai! Tá lá, entra no site que vocês irão encontrar pelo nome Scarlet, tá bom? É esse daqui que traz o mesmo cheiro do perfume da Creed, que custa pra mais de 3 mil reais, ok? Querem sentir a versão da Creed? Vai, então sente. Sente esse, depois você vai sentir do Scarlet também. Vai! Ó, ó o cheiro da riqueza no ar. Eita, que venceu, 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 venceu. Ela não tá precisando de trabalhar, ela tá em casa, ela tá numa boa, ela tá soluchando. Eu sou rica, não é aquele meme? Eu sou rica aqui. É, filha, é rica mesmo, caramba. Vê, filha, eu tô querendo ter esse cheiro, mas o da Creed não tá dando, não. Não, eu quero ter o mesmo cheiro da prosperidade. E aí? Vai lá, entra no site e compre a versão do Scarlet. Ele é muito maravilhoso, gente. O mesmo cheiro. Vai, sente. Sente, eu gosto de ir borrifando tudo pra poder dar aquela certeza a vocês, tá? É, reiterando, é bom sempre lembrá-los também que tudo que eu menciono aqui é o que eu usei, o que eu testei. Assim, eu aprovo a vocês, tá? Fê, tem outras fragrâncias que você já usou e já aprovou lá do site da Bolesk? Tenho, sim, e vou deixar tudo descrito no box de informações. Ô, Fê, o que é box de informações? Que eu não faço ideia do que é isso. Todas as vezes que as pessoas falam. Vai lá no box de informações, filha, eu não sei o que é isso, não. É a caixinha aqui, gente, que nós temos embaixo do vídeo. Vai lá que fica facinho de vocês encontrarem. Agora, pra poder facilitar ainda mais, eu vou deixar também nos comentários. Porque comentar você gosta. Dos comentários você sabe. Então, eu deixo também nos comentários todas as fragrâncias que eu recomendo da marca da Bolesk e no box de informações, tá bom? Vai, sente o Scarlet aí, ok? Agora, delicioso, maravilhoso, perfeito. É o mesmo cheiro de verdade, tá? Só que esse daqui, vocês vão pagar uma pechincha nessa fragrância. É demais. Então, comprem a versão do Prássico Maior. Porque eu aviso mesmo, vocês irão amar ter esse perfume na coleção. Fê, conta um pouquinho do cheiro, filha. Vamos lá. Se trata de um perfume rosado, especiado pelo açafrão. Aqui nós temos também a cereja preta. Gente, é muito maravilhoso, sério. Almiscarado de fundo, levemente amadeirado, é riqueza pura. Sensacional. E não existe nada igual, nada que se assemelha, nada que vá neste caminho olfativo aqui. Porque é exclusivo mesmo. E Scarlet, Scarlet. Eita, aqui é maravilhoso. É sucesso, gente. É o perfume da Creed. Fê, já saiu o lançamento 2024. Eu já fiz resenha do Queen of Silk, tá bom, gente? Do perfume da Creed. Sim, eu comprei... Eu comprei onde? Eu até esqueci pra onde que eu fui. Eu viajei tanto esse ano que eu já até esqueci. Da última vez que eu fui agora, gente. Ah, tá aí em Londres. Eu comprei em Londres o Queen of Silk. Que já temos o lançamento 2024. Fê, qual você gosta mais? O Carmina ou o Queen of Silk? O que o mais fácil de usar e o mais fácil de agradar é, com certeza, o Carmina. Tá bom, gente? Porque o perfume lançado agora, do ano de 2024, ele traz um cheiro mentolado, amadeirado, maravilhoso também. Mas ele não traz tanta facilidade, tanta versatilidade. Então, fiquem aí de dica pra vocês. O Carmina é mais fácil de agradar mesmo. É, perfumão, é perfumação, é maravilhoso. Entra no site agora que vocês irão ganhar tudo isso que eu mencionei. E vou deixar descrito aí tudo que eu gosto da marca também. Tudo que eu menciono, tudo que eu anoto, tudo que eu descrevo, vocês podem comprar. Vai lá, filha. Entra no site da Burlesque e boas compras. Aproveitem essa oportunidade do cupom valendo 30% de desconto, com frete grátis e esses presentes que eu mencionei. Então, é sobre isso. Olha só, meu povo. Beijo ultra mega carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo grande no coração.